Vem pra cabana, aqui tá quente O sol já foi, tens o corpo dormente Sei paciente, cor da alma não mente Mas vem com calma, e não sejas fake Eu sei que te magoei, serás sempre o meu date Fizeste o mesmo, mas eu perdoei Só na cabana, quando a cama abana Não percebo a tua atitude Mais uma chama, foi depois de um drama À espera que tudo isto mude Cabana, 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 cabana Cabana, 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 cabana Cabana, 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 cabana Cabana, cabana, cabana O tempo é nosso, só te sobes como eu gosto Vivo a vida a mais, sem pensar naquilo que eu posto Tô numa parte tipo punta, brincamos no inferno até o diabo se junta Cabana, 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 cabana Deixe-me a pensar Cabana, cabana, cabana Não consigo continuar God damn shit, agarra nesta big deal Depois da cama abana tiras uma ganda dick pic Só na cabana, quando a cama abana Não percebo a tua atitude Mais uma chama foi depois de um drama à espera que tudo isto mude Está muito hot aqui, cá na cabana isto é sempre assim, senta aqui, senta aqui Está muito hot aqui, na nossa cabana tu é show pra mim, por isso senta aqui Só na cabana quando a cama abana não percebo a tua atitude Mais uma chama foi depois de um drama à espera que tudo isto mude Cabana, 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 cabana Cabana, 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 cabana Cabana, 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 cabana Cabana, 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 cabana 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 Cabana, 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 cabana Obrigado.